A gente também tem que perguntar, a gente teve algumas exibições de tutas que falavam justamente sobre inclusão. Qual a importância que ela reconhece nesse sentido? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. O Festival de Cinema recebe com muita honra a União Espírita Bajeense Caminho da Luz para uma sessão audiovisual de acessibilidade. O que você achou do filme? O que você vai falar? Se divertiu? O que você também vai falar? E acho que é por isso que eles adoraram filmes. Os filmes são realmente inspiradores. São tão limitados a ir a certos lugares, então quando eles têm essa oportunidade, para eles realmente é uma oportunidade única. Quando alguém oferece esse bem-estar para eles, para eles é muito importante. E para nós também. Para nós também a gente fica muito grato quando tem essa oportunidade de sair com eles. Ela falou assim que ela acha importante cinema e diversidade, a diversidade, desculpa, a inclusão no cinema. Porque mostra também como é que é a realidade dos surdos, deficientes, pessoas com deficiência e que muitas vezes não é representado no cinema. Então essa comunicação público, produção, a gente tem esse objetivo que todas as pessoas se conversem. Independente do seu gênero, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não, porque afinal todos somos seres humanos. E o público que veio assistir aqui hoje é qual? O público direcionado foram os assistidos da União Espírita Vagência e Caminho da Luz. Entre eles, pessoas com síndrome de Down e o público TEA, os autistas. Perfeito! Assim como a gente está aqui conversando, a gente pode estar conversando com qualquer pessoa independente de qualquer outra característica que a pessoa tenha. Eu acho que isso é muito bonito, a gente manter essa comunicação horizontal e não tratar isso como uma diferença, um fator impeditivo. Porque afinal, estamos aqui para tornar as comunicações mais fáceis, pessoas que trabalham com comunicação. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou esperar Papai Noel ou discutir Carlos Gardel. É, foi legal assim, que é para, que é filme que serve para distrair, para, que é para, alegrar, rir, brincar, saber, compartilhar com os amigos. Eu desejo para vocês um feliz Natal e o próximo ano novo. Achei importante para a inclusão da pessoa conhecida, é muito interessante e é importantíssimo incluir a pessoa conhecida na sociedade. Mostrar que nós somos capazes de fazer o que o que alguma pessoa pode fazer. É. E o cinema, você gosta de ir para o cinema? Adoro. Vou sempre ir no cinema quando eu posso. É. E o que você achou desse filme? Eu achei interessante e importante para a inclusão da pessoa conhecida, né? E mostrar que a pessoa conhecida pode fazer qualquer coisa sem perfilho. Claro. E qual que, que história que o filme conta? O que que acontece lá no filme? Se tu tivesse que convidar alguém para ver o filme, o que que tu diria? Eu diria que o filme mostra três adolescentes com um síndrome de Down, que tem três sonhos diferentes, muito louco, mas mostra uma comédia, mostra um furdão e é importante para a sociedade. É isso. E o que que tu acha sobre a cultura? É importante ter cultura? Com certeza, é importante ter cultura, nós não somos nada. Bravou. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Faz o que tu queres! Viva! Antes de ser tudo na lei! Viva!